A música é cultura, a música é arte Satisfação total, SEMEC, Mairim Consequência emocional Hoje eu acordei com a saudade bateria na porta A sensação que te machuca igual que eu sinto agora A dor na perda te fere, só que perdeu Que sabe, dias e noites sem você é o que restou saudades E nas lembranças, um flash da infância guardia protetora Deu a vida por suas crianças 29 de idade quase 30 O tempo passa, não me encolhe, não me estica Não, talvez você já ouviu uma frase que faz sentido A alma guarda o que a mente devia ter esquecido Sei que meus versos poemas não te trarão de volta Mas com eles consigo me aproximar da senhora De uma forma intransível à vista Valorize quem te põe no mundo, o dia vai fazer uma volta Queria eu poder ter asas pra voar, voar até o céu E de novo poder te abraçar Mãe, que saudades eu tenho de você A consequência de emoção me fez te escrever Uma homenagem singela tão conhecido E sem você, o meu pulão aderido Mãe, um dia eu sei, eu vou te encontrar E a razão que eu vivo contando E a razão que eu vou te dar A razão que eu fiz a rainha, mandei o rei E desde o dia que eu nasci, eu sempre te abri Minha mãe deixou dois filhos, um neto, um ex-marido Deixou uma interrogação pra uma pá de amigo Não deixou nenhuma herança, carro de valor Mas deixou tudo de necessário Pra me tornar quem eu sou As águas rolam pela face amargurada Quem é que vai cobrar? Vida ou bem tarde pra casa? Quem é que vai dizer? Cadê o meu netinho? Nunca mais serão os mesmos Almoço de domingo, lembra? Na sexta-feira Tava o direito e o Jonas O truco sério e batido Eu pausava a noite toda Não deu tempo de ser feio ou de formar Vai seguir os seus conselhos E cê tem que trabalhar E honrar a sua pele É a sua criação Independente de ser pobre Eu perdo truta, tem educação Triste são os meses de maio, todo ano E a frase que ainda fica é essa, mãe Eu te amo Mãe, só dá pra você Eu tô sem pressa de emoção 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 Mãe, um dia eu sei Eu vou te encontrar É aquela gravação que eu sei Eu tô sem pressa de emoção Eu vou te dar É como um chato É essa rainha, conta jorri E esse dia que eu nasci Eu sempre te amo Babi é louco mesmo O truco ser humano É falho, pecador Nós somos filhos Não dão ouvido Pra quem nos criou Vejo uns par reclamando Minha coroa é mó chato Não deixou fazer nada Ninguém já saiu de casa É, eu sei é duro São só fases Moleque Hoje tem sentido a frase Só dá valor quando se perde E eu perdi Infelizmente o câncer Foi mais forte O destino leva Quem você ama Não devolve Emocionalmente Me encontro em conféria Do diabo